Falando de objetos, eles são recursos que você tem para poder personalizar mais e mais o seu relatório. Eu acho muito legal você sempre ter esse tipo de informação, por exemplo, para poder personalizar e deixar o seu usuário com mais a cara do seu negócio, né? Então ele vai olhar, já vai ter ali a sua logo, você vai ter algumas setas indicando o que olhar, você pode enquadrar alguns relatórios, você pode colocar alguns textos no sentido de deixar ele cada vez mais e mais com a sua cara ou com a cara da sua empresa. Então, para poder aprender tudo sobre imagens e também objetos, eles estão todos disponíveis aqui, lá na aba superior em página inicial, dando um zoom. São esses caras aqui que a gente quer olhar agora, olha, faça sua pergunta, botões, caixa de texto, imagem e formas. O que isso daqui faz? Olha, eu faço a sua pergunta, você consegue colocar uma pergunta nativa, em inglês, que ele vai responder para você de acordo com o que você digita. Aqui em botões, você pode adicionar alguns botões, é muito parecido quando você grava uma macro lá com VBA no Excel, você coloca botões, por exemplo, que ele consegue avançar de página, você pode colocar um botão que apareça um outro gráfico, enfim, você consegue configurar isso aqui de acordo com o que você precisar. Caixa de texto, você insere uma caixa de texto para poder colocar, por exemplo, um título ou uma explicação. Então, imagem, você adiciona uma imagem e formas, você adiciona várias formas, por exemplo, um retângulo, um elipse, linha, um triângulo ou uma seta de indicação. Nós temos todas essas formas de poder personalizar o nosso relatório. Então, você tem todas essas opções para poder personalizar o seu relatório. A primeira coisa que nós vamos inserir aqui é a imagem da logo dessa empresa de recursos humanos que nós viemos trabalhando desde o meio do curso para cá. Então, você clica aqui em imagem e ele vai trazer para você uma página para poder buscar essa imagem, não é? Então, você vem aqui lá na sua página do aluno, da sua sessão de downloads, isso vai estar disponível para você, e vai ter um arquivozinho lá, JPEG, com o título de logo. Só você dar dois cliques e ele vai inserir a logo para você. Repare que é uma logozinha simples, mas ela traz para você qual que é a marca dessa empresa. Você pode posicionar ela lá no canto superior esquerdo e coloca aqui um tamanho que fique agradável para a gente poder trabalhar. Lembrando que as imagens, eu acho que não fica muito interessante de você colocar, por exemplo, uma logo desse tamanho, ocupando mais da metade do relatório. Aqui, nesse caso, é um detalhe só para poder mostrar para o nosso cliente de qual empresa e o que esse relatório ele fala. Agora, o próximo passo é inserir o nome da empresa. Aqui vamos colocar um nome super genérico, se você clica aqui em caixa de texto, ele já aparece algumas opções aqui para você do que vai ter nesse texto. Por exemplo, qual que é a letra, que é a fonte que você quer utilizar, qual que é o tamanho, você consegue ver a cor da fonte, negrito, underline, você consegue fazer posicionamento, esquerda, centro, direita, você pode inserir um link aqui também para a pessoa poder clicar, mas no caso, nós vamos adicionar aqui o tamanho 28 e eu quero inserir o nome empresa de recursos humanos. Vamos selecionar aqui esse texto, tá certo? E aqui eu vou adicionar ele em negrito e aumentar aqui esse tamanho para poder colocar ele na frente da logo da empresa. Então, aqui a gente pode clicar e centraliza ele, utilizando uma outra dica muito legal, é para você poder centralizar, olha só, essa barra aqui na vertical mostra que essa linha pontilhada em vermelho, mostra que ele está separado da imagem para o texto e agora você tem a linha ali na horizontal em vermelhinho também mostrando que ele está centralizado. Então, sempre que você precisar ajustar uma coisa na outra, você pode utilizar esse recurso. E uma outra coisa interessante também que você pode utilizar para poder fazer esse tipo de distribuição entre imagens e gráficos, aqui em exibição, você tem essa função aqui que é mostrar as linhas de grade. Se você marca, ele já deixa as linhas de grade aqui exibidas, o que facilita uma certa distribuição. Por exemplo, esse quadro aqui, você quer deixar ele somente nesses quatro primeiros quadrados. Então, você já consegue fazer isso daqui. Se você precisar agora recentralizar, fica mais fácil, você consegue colocar esse camarada aqui também recentralizado. Viu como facilitou e já está tudo melhor distribuído? Agora vamos tirar a linha de grade. Você pode deixar ela à vontade da forma como você quiser fazer os seus dashboards, ok? Um outro objeto agora que nós vamos inserir está aqui em formas. Nós queremos uma linha. Ele já coloca a linha aqui na horizontal e agora a gente precisa fazer algumas modificações. A primeira aqui em linha, a gente precisa aumentar, trocar, a gente pode, por exemplo, trocar essa cor. Eu quero colocar essa linha aqui, por exemplo, de amarelinho, tá? Para poder trabalhar. Você pode aumentar o peso, a transparência, tudo nela. E você pode trabalhar aqui com rotação. Essa rotação, à medida que você vai aumentando essa segmentação aqui, repare que ele vai trocando e vai rodando essa linha. Então vamos alterar ela aqui para 90 graus. Então você pode digitar aqui também para poder facilitar e ser mais rápido. 90 graus significa que ela vai ficar retinha e você já pode trabalhar aqui com essa linha. Essa linha nós vamos posicionar logo aqui abaixo do texto e vamos esticá-la até o final aqui de Recursos Humanos. Isso daqui é para quê? Para você separar. Olha, eu tenho uma logo, eu tenho um título e eu tenho uma linha que a partir de agora eu vou trazer essas outras informações. E uma outra coisa muito legal também para poder fechar é que você tem agora aqui esse Faça Uma Pergunta. É um recurso que ainda está em beta no Power BI, mas você pode utilizar ele na linguagem nativa. Ou seja, você pode fazer perguntas em inglês para o Power BI que ele vai responder para você com um gráfico, uma tabela ou trazer essa informação. Clicando aqui no Faça Uma Pergunta, repare que ele já traz essas informações aqui para você e com alguns exemplos. Por exemplo, vamos ampliar aqui, show me média total por serviço for the last year. O que isso daqui significa? Por que ele coloca alguns termos em inglês e outros em português? Porque média total por serviço, isso daqui é uma variável que nós criamos. Então vamos no último aqui. What is the total de funcionários ativos by número do código? Então as funções, o que você quer fazer, você tem que perguntar isso em inglês, mas o nome das variáveis você tem que colocá-las nativas do seu projeto, que no caso aqui estão em português. Vamos para a última, por exemplo. Show me total de funcionários ativos for the last week. Então ele também consegue trazer esses dados para você. Você pode, por exemplo, clicar em alguns desses aqui, que ele já vai trazer essa resposta, ou então você pode escrever show me total funcionários ativos by area. Olha só, ele já te traz aqui algumas informações, show me total funcionários ativos by area, e você consegue ter esses resultados aqui para você poder analisar. Repara que ele já criou um gráficozinho aqui para você. Esse funcionários aqui, ele colocou em vermelho, porque eu coloquei o acento no caso, tem que ficar sem acento, mas você já consegue saber, por exemplo, a quantidade de funcionários por área. Aqui, ó, de total funcionários ativos by area. Então você pode digitar a sua pergunta nativa em inglês, que o próprio Power BI vai te fornecendo recursos para você poder escrever a sua pergunta. Por exemplo, show me total de... Olha, ele já te traz aqui, por exemplo, olha, show me total de funcionários ativos. Se você clicar, ele vai trazer para você, olha, eu tenho 436 funcionários ativos. Se você continuar escrevendo aqui, por exemplo, by area, ele já vai trazer, olha, a pergunta, show me total de funcionários ativos by area, e ele vai disponibilizar para você um gráfico onde ele te informa o total de funcionários ativos por cada área. Se você deixar o seu cursor do mouse, ele já te fornece esses números, é como se fosse um gráfico que você tivesse criado, mas a forma que agora é que você pode criar perguntas e respostas que ele vai te fornecendo esses resultados de maneira mais dinâmica. Lembrando que esse é um recurso que ainda está em beta no Power BI e que ele só está disponível na versão em inglês. Então vale você aí calibrar qual que é o cliente que você vai fornecer esse tipo de recurso e se vale a pena ou não utilizar ele nesse momento. Tranquilo? Tchau!